Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal Simulado Detran Online para não perder o próximo vídeo. Muito obrigado! Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Uma forma segura de o condutor agir ao se aproximar de um cruzamento é? Letra A. Reduzir a velocidade. Letra B. Manter a mesma velocidade. Letra C. Parar o veículo. Letra D. Aumentar a velocidade. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Reduzir a velocidade. Veja que estamos falando aqui da forma segura de o condutor agir ao se aproximar de um cruzamento. Então, a alternativa correta é a letra A. Reduzir a velocidade. Vamos à próxima questão. Questão 2. Numa pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, destinam-se aos veículos de maior velocidade e a ultrapassagem às faixas. Letra A. Do centro. Letra B. Da direita. Letra C. Da esquerda. Letra D. Com circulação menor de veículos. Letra C. Vejam a questão 1. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. da esquerda. Então, numa pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, destina-se aos veículos de maior velocidade e a ultrapassagem às faixas da esquerda. Questão 3. Para virar à esquerda em intersecção de vias de sentido duplo de trânsito no perímetro urbano, o condutor deverá... Letra A. Aproximar-se da margem direita da via. Letra B. Reduzir a velocidade e entrar rapidamente. Letra C. Buzinar antes de efetuar a manobra. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Então, para virar à esquerda em intersecção de vias de sentido duplo. Letra D. Veja que fala de sentido duplo de trânsito no perímetro urbano. Letra D. O condutor deverá aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Questão 4. Em rodovia sem local apropriado para retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Parando o veículo. Letra A. A esquerda da pista. Letra B. No acostamento à direita. E letra C. No centro da pista, na divisória dos fluxos. Letra D. A direita da pista. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marquem a letra B. Marquem a letra C. No acostamento à direita. Então, em rodovias. Veja que está falando em rodovias. Sem local apropriado para retorno. Ou para entrar à esquerda. O condutor é dever aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Parando o veículo no acostamento à direita. Vamos à próxima questão. Questão 5. Os veículos que desenvolvem velocidade menor em vias com duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora. Devem. Letra A. Transitar na faixa da direita. Letra B. Aumentar a velocidade. Letra C. Transitar com pista. Alerta ligado. Letra D. Transitar na faixa da esquerda. Vejam a questão 1. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Transitar na faixa da direita. Veja aqui os veículos que desenvolvem velocidade menor em vias com duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora. Agora, devem, mais uma vez, letra A. Transitar na faixa da faixa da direita. Vamos à próxima questão. Questão 6. Vejam a alternativa. Vejam a alternativa. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Isso é a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Questão 7. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra B. Remover a vítima. Letra C. Não sinalizar o local do acidente. Letra D. Movimentar o acidentado. Então, vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Então, é a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente. É procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Vamos à próxima questão. Questão 8. O veículo automotor é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Contribui para a poluição da atmosfera. Letra A. O atrito dos pneus com solo. Letra B. A evaporação do combustível do tanque. Letra C. O sistema de descarga defeituoso. Letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Vejam a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. De todas as afirmativas acima estão corretas. Então, está correta a letra A. O atrito dos pneus com solo. É responsável pela destruição da camada de ozônio. Também a evaporação do combustível no tanque. E também o sistema de descarga com defeito. Então, a alternativa correta é a letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 9. Filtros sujos ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica, causa... Letra A. Aumento do consumo de combustível. Letra B. Circulação baixa do líquido de arrefecimento. Letra C. Desgastes prematuros das correias do motor. E letra D. Mal funcionamento do automático de partida. Vejam a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marca letra A. Aumento do consumo de combustível. Então, filtros sujos, sublinhar ou em mau estado. Bem como a má regulagem também do carburador ou injeção eletrônica, causa aumento do consumo de combustível. Vamos à próxima questão. Questão 10. Qual elemento que interfere de forma ativa no trânsito? Letra A. O veículo. Letra B. O tempo. Letra C. A via. Letra D. O homem. Vejam a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. Alternativa correta é a letra. Letra D. O homem. Então, o homem é o elemento que interfere de forma ativa no trânsito. Questão 11. O usuário das vias deve. Letra A. Atirar objetos nas vias públicas. Letra B. Criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D. Letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Letra D. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Isso aqui é um dever do usuário das vias. Veja que o usuário das vias deve. É um dever praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Questão 12. Para realizar uma conversão à esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D. Para a direita, observando e dando preferência a Kim Fu de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Então, para realizar uma conversão à esquerda, em uma via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo totalmente para a faixa esquerda da pista. Questão 13. A placa de regulamentação. Aqui temos uma placa. É uma placa de regulamentação. Indica, letra A, que é proibido o trânsito de caminhões. Letra B, que é proibido o trânsito de tratores. Letra C, que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. E letra D, que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C, que é obrigatório o uso de corrente nas rodas para se transitar com segurança no local. Então, vejam aqui, pessoal, vejam aqui, pessoal, vejam aqui, pessoal, que tem uma placa de regulamentação e tem um pneu e ele está acorrentado. Então, indica que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Questão 14. Para se evitar a hidroplanagem, você deve, letra A, em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B, procurar dirigir veículo do ano. Letra C, dirigir a 80 km por hora. Letra D, dirigir sempre acima de 100 km por hora. Olha, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra A, em dia de chuva, reduzir a velocidade. Então, para evitar a hidroplanagem. A hidroplanagem, pessoal, pode também aparecer em algumas questões, como outro sinônimo, que é chamado de aquaplanagem. Pode ser hidroplanagem e pode aparecer aquaplanagem. Questão 15. O número 192, ou 192, liga para letra A, SAMU, letra B, Corpo de Bombeiros, letra C, Polícia Militar, letra D, Polícia Rodoviária Federal. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é a letra A, SAMU. Então, o SAMU, o número é 192. Vamos à próxima questão. Questão 16. O automóvel se tornou um bem de consumo cada vez mais presente, visando aumentar sua segurança, eficiência e conforto. Além de atender o barulho, evita a queima excessiva de combustível, o sistema. Letra A, alimentação. Letra B, descarga. Letra C, arrefecimento. E letra D, ignição. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, descarga. Então, o sistema que evita a queima excessiva de combustível é o sistema chamado de descarga. Letra A, desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. Letra B, dever do Estado e não dos condutores. Letra C, uma demonstração de resposta à pessoa. Letra D, necessário às diferenças individuais. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, uma demonstração de respeito à pessoa. Valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito. É uma demonstração de respeito à pessoa. Questão 18. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A, parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B, cumprimentar os passageiros. Letra C, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra D, dar a passagem pela esquerda, quando solicitado. Vejam a questão. Letra C, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Então, isso aqui, pessoal, é proibido. Veja aqui. A todo condutor de veículo. Questão 19. Numa pista de enrolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Os veículos de maior velocidade, para ultrapassar, deve usar as faixas. Letra A, da direita. Letra B, do centro. Letra C, da esquerda. Letra D, qualquer faixa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, da esquerda. Então, para ultrapassar os veículos de maior velocidade, para ultrapassar, deve usar as faixas da esquerda. Questão 20. O trânsito de veículos nas vias terrestres, aberta à circulação pública, obedecerá a seguinte regra geral. Letra A, ao ser ultrapassado, o motorista deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Letra B, a ultrapassagem do veículo pelo acostamento é permitida. Letra C, a circulação será feita somente pela direita da via. Letra D, quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, aproximam-se de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, aproximar-se de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver... Letra A, com muitas fraturas. Letra B, gritando com muita dor. Letra C, sangrando muito. Letra D, respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D, respirando com muita dificuldade. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é... Letra A, atrás do joelho. Letra B, no pé. Letra C, no pescoço. Letra D, na artéria pulmonar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... C. Marca a letra C, no pescoço. No pescoço é o melhor local no corpo para se verificar a pulsação. Questão 23. Uma vítima, estando com o cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo, deve-se, em primeiro lugar... Letra A, retirar o cinto de segurança. Letra B, esperar que recobre a consciência. Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão, vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa... Letra A, evitar ser chamado como testemunha. Letra B, socorrer somente durante o dia. Letra C, usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Letra C, vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... Letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25. Para transportar por meios próprios uma vítima que está gritando de dor, A atitude correta é, letra A, acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra B, dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Letra C, imobilizar a vítima antes do transporte. E letra D, jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Veja a questão, veja as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C, imobilizar a vítima antes do transporte. Então, aqui é a atitude correta para transportar por meus próprios uma vítima que está gritando de dor. Vamos à próxima questão. Questão 26. O procedimento correto quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça é? Letra A, remover o capacete se ele estiver consciente. Letra B, remover o capacete se ele estiver inconsciente. Letra C, ajudá-lo a erguer-se do chão. Letra D, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Letra C, veja as alternativas. E a alternativa correta é a letra D, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Vamos à próxima questão. Questão 27. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se, letra A, fazer compressas geladas no local da dor. Letra B, fazer compressas quentes no local da dor. Letra C, esperar a chegada do resgate. Letra D, dar remédio para a dor. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, esperar a chegada do resgate. Vamos à próxima questão. Questão 28. O que deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente? Letra A, o sangramento das feridas. Letra B, uma possível fratura de osso. Letra C, uma possível parada cardíaca. Letra D, a obstrução das vias aéreas. Letra D, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, a obstrução das vias aéreas. Vamos à próxima questão. Questão 29. Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro, perdeu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. Como proceder? Letra A, levar ao hospital somente se precisar de curativo. Letra B, não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem. Letra C, deve sempre levar a pessoa ao hospital. Letra D, deixar que fique acordada durante 24 horas. Vejam a questão. Veja as alternativas. A alternativa correta é a letra C, deve sempre levar a pessoa ao hospital. Vamos à próxima questão. Questão 30. Com uma pessoa atropelada numa via, a atitude correta será... Letra A, remover a pessoa para a calçada. Letra B, anotar a placa do carro. Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D, chamar algum parente da vítima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 31. Qual é a placa? Ponte imóvel. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A, marque a letra A, ponte imóvel. Questão 32. Qual é a placa? Obras. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra B, veja que a placa aqui, de obras, mostra um homem trabalhando. Então, ele está em obras. Ela também tem uma cor mais alaranjada. Questão 33. Qual é a placa? Mão dupla adiante. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra B, marca a letra B. Mão dupla adiante. Ela é uma placa que tem duas setas, uma para baixo e outra para cima. Vamos à próxima questão. Questão 34. Qual é a placa? Sentido único. Veja aqui as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Sentido único. Esta placa com uma seta, indicando o sentido único. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Sentido duplo. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Sentido duplo. Esta placa com... Estas setas, uma para a direita e outra para a esquerda, formando o sentido duplo. Questão 36. Qual é a placa? Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... D. Marque a letra D. Veja que aqui tem uma placa mostrando uma pessoa que está dirigindo um trator. Então, é a placa... Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Trânsito de ciclistas. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... B. Trânsito de ciclistas. Cuidado na letra A. Esta placa é passagem sinalizada de ciclista. Trânsito de ciclista é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Área com desmoronamento. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... D. Marque a letra D. Área com desmoronamento. Veja aqui que tem esta área aqui... E mostra um desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual é a placa? Pista escorregadia. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é... Pista escorregadia. Escorregadia. Questão 40. Qual é a placa? Projeção de cascalho. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... C. Marque a letra C. Projeção de cascalho. Veja que o pneu do automóvel aqui... Desse veículo está... Em projeção... De cascalhos. Então a alternativa correta é a letra C. E aí Legenda Adriana Zanotto